Chegamos na dia 11, dia 11, 11 anos, o site Red Portal, aqui no Rotatória, Rotatória, o braço está chegando, não é parceiro, não é parceiro, não é? Alegria, alegria ao castral, e o que é isso? O braço está chegando, não é? Vamos lá! Abraça a direita Segura 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 Vamos!